Eu sei, você deve estar achando que eu tô louco ou coisa do tipo, mas não. Durante esses últimos dias eu venho atestado a Nuke e o Oryx com fins científicos. Afinal, eles são tão ruins quanto parecem ou será que realmente existe um quê de utilidade nesses dois? Operadores situacionais e com kits fortes, mas por que eles não aparecem tanto nas partidas? Fracos ou extremamente fortes na ranqueada? Eu vou te fazer esse mini-guia a respeito desses dois agora, mas antes não se esquece de deixar um joinha aqui pra ajudar o canal e fazer ele se levantar após o último strike que a gente recebeu, viu? Conto contigo, bora! Bom, galera, após toda aquela discussão a respeito do balanceamento da Azami no Twitter, eu recebi a informação de um jogador profissional de que a Nuke não precisa de mudanças e que ela é muito forte, ao menos no competitivo. E eu fiquei muito intrigado com isso. Como pode na ranked ela não aparecer e no competitivo ela ser tão boa assim? Seria esse mais um caso de operadores e armas subestimadas? Afinal, as LMGs, por exemplo, sempre estiveram dentro do jogo e só agora se transformaram nesse problema todo de balanceamento. Será que a Nuke e o Oryx também não estão nesse limbo de potencial não utilizado? Bom, pra quem acompanha as lives lá na Twitch já tá cansado de ver eu jogando com esses dois e tentando entender mais a respeito deles, e logo de cara eu preciso dizer que eu queimei bonito a minha língua. Claro, ambos os operadores precisam de mudanças, eu vou comentar minhas sugestões ainda nessa semana aqui em outro vídeo, mas eles têm um potencial desde já absurdos pra sua ranqueada. Antes da gente falar de cada um deles separados, Nuke e Oryx tem uma similaridade entre si, eles são extremamente situacionais. A Nuke geralmente ela vai dar certo uma ou duas rodadas no máximo até o time inimigo começar a te counterar com Ligion, Meluza e Traps no geral. E o Oryx tem a característica também que ele só funciona bem em mapas com muitos ossapões ou que sejam mapas grandes. Em consulado ou café, por exemplo, ele faz estrago. Mas fato é, utilize o banimento de operadores de forma consciente se você quiser utilizar esses operadores, em especial a Nuke, dentro da sua partida. Se você começar no ataque e quiser estragar a festa da defesa inimiga, bane Meluza que eu te garanto que a sua gameplay de Nuke vai ser mil vezes melhor, até porque o Banshee é muito chato de counterar. Hoje a galera tem um mal muito chato que é aquilo de por que eu baniria Meluza se eu jogo com ela? Pensa comigo, se você tá no ataque e vai utilizar uma Nuke, não é melhor você tentar vencer as três primeiras rodadas ao invés de se preocupar com aquela que pode ser a última rodada? Ou se você estiver na defesa, será que não é mais inteligente banir uma Fink e deixar que a preguiça da galera tira o Thatcher por você? Eu posso te garantir, quando você usa o PinkBand de operadores de forma inteligente, a sua partida toma um rumo completamente diferente, fica a dica. Mas enfim, vamos falar logo desses dois operadores, começando pela Nuke. Ela tem um kit que é importante ressaltar que é bom, não é super forte, mas é bom. Ela traz consigo a FMG-9 e granadas de fragmentação. Ela também tem a carga de demolição pesada, mas você raramente vai querer utilizar isso com a Nuke, então releva. E logo de cara eu preciso dizer que um dos principais problemas da Nuke é o seu kit. Ela tem nade, é rápida, beleza, mas a FMG-9 é uma arma bem fraca. Ela tem apenas 34 de dano e 28 ainda se você quiser mais cautela usando o silenciador. Então se você não tiver uma mira muito boa da barriga pra cima do amigo, você vai passar mal jogando de Nuke. Só que cara, não tem como, no que se propõe a Nuke ela realmente consegue ser um fantasma. Graças a redução de presença ativo, é quase impossível você ouvir uma Nuke avançando em você. E isso vai te proporcionar muitas free kills de besta. A ideia desse vídeo não é explicar como esses operadores funcionam, mas sim mostrar o potencial deles pra vocês, então vou acabar sendo um pouco mais direto aqui. É legal que a Nuke tem um detalhe que é bem bobo, mas às vezes salva uma rotate sua, que é se você tiver com a habilidade dela ativa e atirar nos hologramas da Alibi, você não fica marcado pelo mapa. Então você pode atirar tranquilamente através dos hologramas, que explotado você não vai ficar com o gadget ativo. Além do mais, eu consegui perceber que a melhor forma de utilizar a Nuke, grava essa, é sempre avançar no lado contrário de onde o seu time tá indo. Nesse exemplo em mansão eu pego a Valkyrie de frica, ok? Mas no L2 eu pedi pro meu time atirar do L1 e chamar a atenção da Meluze pra eu avançar. E o resultado não deu outra, né? Eliminação fácil, fácil. Nesse outro exemplo a situação não é muito diferente. Eu consigo surpreender o Muti e quase pego ele na faquinha, mas o safado virou. E ainda consigo avançar tranquilamente pelos jogos enquanto meu time faz aquele caos no Uruguai. Olha que round delicinha, fala sério. Sem contar que se tem um ponto que a Nuke brilha bastante é a encaçada. Sabe quando tem aquele camarada chato gastando todo o tempo e recursos da sua equipe impedindo vocês de chegarem no bombe? Meu amigo, é a Nuke que vai resolver essa situação da melhor forma pra você. Situação de clutch então nem se fala. Naquela hora que a mão já tá suando, o coração batendo mais rápido que você na meia-noite, a Nuke faz estrago com essa redução de passos, viu? Só que nem sempre avançar pelas costas vai ser tão fácil. Repara nesse round que eu entro na garagem confiante de que não teria ninguém e simplesmente um mozo e tava lá me esperando. E mesmo com o drone posicionado eu morro de besta, então a Intel é muito valiosa pra Nuke principalmente pra ela entrar no mapa no começo da rodada. E detalhe importantíssimo, não corra com o gadget da Nuke ativo pelo amor de Deus, porque senão você vai aparecer nas câmeras e vai fazer barulho normalmente. Da mesma forma que se você atirar ou ativar algum gadget de proximidade, você também fica aparecendo nas câmeras através de uma interferenciazinha. Então você precisa ser bem cauteloso se você quiser jogar bem de Nuke. Ah, e presta atenção porque a Nuke tem um som bem característico quando ela tá em ação. Então quando você estiver defendendo, quem estiver nas câmeras, presta atenção com isso na defesa porque pode ganhar um round pra você. E enquanto uma é boa em causar o caos, o outro é melhor ainda. Enquanto uma Nuke sempre vai estar nos cantinhos do mapa, o Oryx é sempre uma boa pedida pra counterer esse tipo de avanço rápido e ter um domínio forte do mapa. É na minha opinião um dos melhores operadores pra CT como o Romer hoje no Sage. Repara só nesse round, eu consigo eliminar a Nômade e a Yana ali perto da cozinha de Oregon, e logo em seguida eu quebro a parede e pego a Twitch na escada da lavanderia, sendo que eu teria que dar toda uma volta no mapa pra pegar essa Twitch a tempo se eu tivesse com outro Romer. Esse outro round aqui, por exemplo, resume exatamente o que é o Oryx, um operador forte pra rotação que pega geral desprevenido e tá sempre no lugar que você menos espera. Eu rotaciono pela Geisha e pego a finca de costas e evito ser dronado por algum drone na escada meio, e ainda consigo salvar o Milt do Maverick aqui no banheiro por ter chego lá mais rápido. Jogando de Oryx você pode até mesmo dar de maluco. Repara nesse round que eu mudo de um prédio pro outro em canal em 3 segundos, e ainda consigo ajudar meu time no avanço mais rápido que o time rival tava fazendo. É muito gostoso jogar de Oryx, sério. E tudo isso torna o trabalho de Romer com o Oryx muito gratificante. Nessa situação eu dou aquela rateada pra cima da Ashe esperando ela debaixo da janela, vejo o avanço pela cozinha dos últimos adversários vivos, só espero eles avançarem na recepção que é onde eu já estava, e finalizo surpreendendo a finca sem muita dificuldade. Então uma coisa que você precisa obrigatoriamente ter quando você joga de Oryx é conhecimento de mapa. É um baita operador divertido, tem uma SMG boa e tudo mais, porém, assim como a Nuke, não são operadores ideais pra quem tá começando agora. E claro, se a Nuke tem como se esconder dos spots dos hologramas da Alibi, o Oryx também tem direito a uma passiva de respeito, né? No caso, ele é o melhor amigo da 12. Ao invés do seu time ter que abrir todas as rotações e pixelzinhos, por exemplo, no bombe de cima de café você pode destruir todas as madeiras e covers dos atacantes, já que sempre que o Oryx dá aquela corridona perto de alguma superfície destrutível, ela é destruída por completo. Então você pode usar isso ao seu favor e modelar o mapa em menos de 20 segundos e ainda ajudar o Smoke, Warden, Mute ou qualquer outra 12 do seu time a poupar um pouquinho de munição. Maneiro, né? Fica a dica. E fala sério, a melhor habilidade passiva e mais satisfatória do Oryx é poder derrubar qualquer jogador e escudão que apareça pela sua frente. Sério, é muito gostosinho eliminar uma montanha, por exemplo, assim. Como vocês puderam ver, eu testei bastante com esse um pouco do potencial que eu não sabia que esses operadores tinham. Todas essas jogadas foram retiradas no nível Platina 3 e Platina 2 no PC, que já é considerado um alto nível ali por algumas pessoas. Então, repito, são operadores situacionais, mas se você quiser utilizá-los, você prepara sua partida desde o pick-band de operadores pra aquilo e vai ser feliz. Eu geralmente gosto de testar armas e operadores que não aparecem muito e dessa forma, por exemplo, eu descobri todo o potencial da Aang que vocês venham jogando toda hora. Então é sempre legal quando você estiver entediado de usar sempre os mesmos operadores e armas, testar coisas novas porque o jogo te passa um desafio bem gostoso e te mostra que você tem muito a aprender ainda. Se você mudou sua percepção a respeito desses operadores ou se eles continuam sendo a mesma coisa pra você, comenta aqui abaixo no campo dos comentários, junto de algum outro operador que você não vê muito aparecendo nas partidas e que seria interessante eu trazer aqui no canal. Eu curto demais fazer esse tipo de vídeo-guia aqui no canal e se vocês quiserem eu comecei a testar algumas outras pérolas do balanceamento pra trazer pra vocês aqui no canal. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me dar uma feedback positiva, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de SEMER pra vocês. E espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti